Quatro indivíduos violam sexualmente e assassinam uma funcionária pública em Dondo. Matilde encontrou a morte saindo de Tete, em busca do amor. Conheceram-se de forma virtual, atraíram-se ao ponto de, supostamente a vítima que em vida respondia pelo nome de Matilde, apaixonar-se. A relação, que aparentemente era melancólica, de forma presencial começou com violação sexual, no qual o suposto namorado e três amigos, do leito dela, abusaram e por fim assassinaram aquela mulher que decidirá deslocar-se de Tete para a província de Sufala, concretizar o sonho de ser feliz. Foi triste porque eles pediram resgate, pediram resgate e foi quatro horas de madrugada, de sexta para sábado, que deram para a minha esposa. Então, disse-me, é possível isso? O que Matilde não sabia é de que o suposto namorado, que nas redes sociais ostentava vida boa, era um possível maníaco interesseiro. Soubemos na entrevista que o mesmo e seus amigos tornaram-a refém e exigiram 100 mil miticas à família, mas porque não cooperou, assassinaram-a. Chegamos lá no local e se encontramos com aquele outro grupo ali, já trocamos do assunto. que o assunto que está aqui, nós estamos a pedir o dinheiro para você sair aqui. Então, sem dinheiro não vai sair. Então, ela disse que essa hora aqui já é tarde, como vou ligar para quem? Para me ajudar com esse dinheiro. Então, aí ligou para um aí, aquele senhor já não fez aquilo que ela já estava a pedir, só começou a nos ameaçar, que nós não vamos mandar nada. Se vocês querem fazer algo estranho, elas podem fazer, mas a polícia vai os pegar. Ok, então, um de nós, fizemos, vamos lá deixar essa dona aqui, senão vai nos trazer problema. Então, os outros, o querido que é mais agressivo, disse, não. Essa aqui, se nós lhe deixar, vai nos publicar. Então, melhor eliminarmos ela. Curiosamente, é que, de acordo com o Cernic, através das redes sociais, cerca de seis vítimas antes dela caíram nas armadilhas desta presumível quadrilha e que as mesmas escaparam da morte porque seus familiares cooperam em pagar o resgate. No prosseguimento dessas diligências, para esclarecimento desse caso, conseguimos neutralizar este grupo, mas também ficamos a saber que, além desta vítima, também já tinham feito outras vítimas. O que nos preocupa é que nenhuma dessas vítimas contactou as autoridades, ficamos a saber aqui, e com este trabalho que foi feito por causa deste assassinato da jovem funcionária do Estado na província de Itete, o que nós temos a dizer, como Cernic, primeiro, condenar, evidentemente, este ato macabro. As pessoas precisam respeitar a vida. Mas diga-se que a vítima, que em vida respondia pelo nome de Matilde Anselmo, funcionária do Estado, afeta junto à Direção Provincial de Terra e Ambiente na província de Itete, não teve a mesma sorte.